É sem K.O. é sem K.O. é o bonde do QZL onde chega a bota ao terror Vai, vai, é sem K.O. é sem K.O. é quebrada a zona leste onde chega a bota ao terror Humildemente passando a mensagem pra todos os guerreiros que tão nas quebrada Sempre lutando, nunca desistindo, buscando vitórias pela caminhada Vários comédias desacreditaram desde o início onde o bonde chegou Então recalque, segura, rajada, refleta, atenção, PZL, votou Destaque do baile entre todas quebradas, na humildade a ideia é uma ação Salve pros quatro lados de São Paulo, ZL, ZS, ZN, ZO Recalcado, desacredita, quando vê o bonde de volta nas pistas É o bonde dos mil, imagina os baile, só moleque sabe, as mina bandida Humildemente passando a mensagem pra todos os guerreiros que tão nas quebradas Sempre lutando, nunca desistindo, buscando vitórias pela caminhada Vários comédias desacreditaram, desde o início onde o bonde chegou Então recalque, segura, rajada, refleta, atenção, PZL, votou Destaque do baile entre todas quebradas, na humildade a ideia é uma ação Salve pros quatro lados de São Paulo, ZL, ZS, ZN, ZO Recalcado, desacredita, quando vê o bonde de volta nas pistas É o bonde dos mil, imagina os baile, só moleque sabe, as mina bandida É 100kô, popô, é 100kô, é o bonde do PZL, onde chega a botar o terror Vai, vai, é 100kô, ô ô ô, é 100kô, é quebrada zona leste, onde chega a botar o terror É zikafank.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma